Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática falando sobre conceitos básicos. Essa é a nossa aula 86, informática para concursos. Então vamos lá. Agora eu quero conhecer com vocês um pouquinho melhor o que nós chamamos de USB, que significa, termo em inglês, Universal Serial Bus, ou traduzindo para o português, o barramento serial universal. Esse é um padrão de conexão serial que permite a conexão de até 127 periféricos simultaneamente no computador, se o usuário conseguisse, claro, conectar portas USB suficientes. Isso porque a controladora USB consegue endereçar até 127 periféricos simultaneamente. Ele possui a capacidade de reconhecimento de conexões de hardware à quente, o que nós chamamos de Hot Plug & Play. É justamente quando a gente conecta um dispositivo com o computador ligado, com a máquina ligada, com o computador à quente mesmo, ele tem a capacidade de reconhecer automaticamente aquele dispositivo, instalar o driver adequado, ou buscar algum driver adequado para entrar em funcionamento automaticamente. Claro, se o driver não está disponível, ele não encontrar, é necessário instalar o driver para que aquele dispositivo funcione. Mas essa capacidade de Hot Plug & Play é a capacidade de ser reconhecido automaticamente, mesmo conectando o USB com o computador ligado, mesmo conectando o dispositivo com o computador ligado, quer dizer, computador à quente, isto é, Hot Plug & Play. Ele é utilizado na conexão de variados periféricos, desde mouse, teclado, modem, pendrive, impressora, scanner, HD externo, webcam e diversos e diversos outros tipos de periféricos externos que normalmente usam o padrão USB para realizar a sua conexão. Quando nós precisamos aumentar a quantidade de portas USB, eu mostro agora aí para vocês, existe o chamado Hub USB, que é um equipamento que permite a ampliação do número de portas USB do computador, fazendo aí a função similar à de um T de energia elétrica, ampliando a quantidade de portas USB que naturalmente eu teria no meu computador, o chamado Hub USB. O dispositivo, ele pode também transmitir energia pelo próprio cabo. Então, o dispositivo que é conectado na porta USB pode receber energia elétrica por meio do cabo de comunicação USB. Então, ali passa também energia elétrica, ele também funciona para alimentação de energia elétrica. O padrão USB é compatível com variados sistemas operacionais. Então, eu posso usar em sistema Windows, sistema Linux, sistema Apple, variados sistemas operacionais reconhecem a porta USB. Aqui eu mostro uma listinha de alguns padrões USB para a gente ver uma certa evolução. Olha lá, USB 1.0 de 1,5 megabits por segundo, USB 1.1 com 12 megabits por segundo, USB 2.0 já com 480 megabits por segundo, e ali mostra também USB 3.0 com velocidade de até 5 gigabits por segundo. Quer dizer, USB não para de evoluir para atender a demanda de velocidade dos novos periféricos em uso e da tecnologia que vai sempre ampliando e exigindo mais velocidade na transmissão dos dados. Aqui eu tenho, então, o panorama das diversas portas. Entre elas, ali aparece algumas portas USB 3.0, porta USB 2.0. Então, temos sim variadas portas USB normalmente nos computadores. Sobre a tecnologia USB, é correto afirmar, letra A, o sistema operacional não pode reconhecer automaticamente o dispositivo USB, pois cada dispositivo demanda um driver específico. Errado, pode sim, ele é hot plug and play. Errado, o que está dizendo que não pode reconhecer automaticamente? Pode. Letra B, cada porta USB pode conectar apenas um dispositivo, mesmo que se utilize um hub USB. Errado, o hub amplia a possibilidade de conectar mais dispositivos através daquela única porta que estende mais portas através do hub USB, lembra? Funcionando como se fosse um T, né? Ali também aparece, na letra C, na tecnologia USB, o dispositivo não pode receber energia elétrica por meio do cabo de comunicação, necessitando de fonte de energia própria. Pode sim, USB no cabo de comunicação passe energia elétrica. Errado a letra C. Letra D, o padrão USB compatível apenas com o Microsoft Windows? Não, ele é compatível com vários sistemas operacionais. O Windows, o Android, com iOS, é compatível com Linux, com vários outros sistemas operacionais. Errado. Letra I, dispositivos USB podem ser conectados e utilizados sem que se precise reiniciar o computador. Perfeito. Letra I, de Equador, essa é a capacidade hot plug and play, conexão a quente. Não é necessário desligar nem reiniciar o computador, e o dispositivo pode sim entrar em funcionamento. Então, aqui, E, de Equador, o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho e deixar comentários dizendo o que está achando das nossas aulas. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos. Obrigada.